O STJ decidiu também que em alguns casos a divulgação de promoções sem o preço dos produtos não configura propaganda enganosa. E quem tem mais informações sobre isso é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi Carolina, boa tarde pra você. Esse recurso que chegou ao STJ foi do supermercado Atacadista Macro. Ele contestou uma multa aplicada pelo PROCON do Rio Grande do Norte por causa da distribuição de um jornal publicitário com anúncio de promoção sem a divulgação dos preços. Acontece que foi uma super oferta de apenas um dia. O Macro se comprometeu a vender produtos com preços inferiores ao da concorrência, mas antes seria feita uma pesquisa. E foi exatamente esse detalhe que fez com que os ministros do STJ afastassem a multa. Em seu voto, o ministro Alguém Fernandes defendeu que a falta de informação de preço era justificável, já que ela seria divulgada depois que fosse realizada essa pesquisa, Carolina. O ministro disse ainda que não é possível aplicar várias multas em caso que não há uma necessidade dessa multa sem ter uma contestação mais confiável. O ministro ressaltou ainda que não houve uma intenção de enganar os consumidores. Além disso, proibir esse tipo de anúncio apenas pela ausência de preço das promoções seria uma forma, Carolina, de limitar a criatividade dos publicitários e que isso não encontra respaldo em lei. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Caio.